O que ele passou foi a forma que a gente apresentou no primeiro jogo. E a forma que a gente tem que se apresentar agora no segundo jogo. Ele tentou, através do vídeo, acertar o nosso posicionamento. E eu creio que, através desse vídeo, foi uma coisa boa para a gente assimilar e colocar em prática lá no jogo contra o Boa no Independência. Como eu venho falando, que o jogador não pode se acomodar nunca. E às vezes a gente precisa de um puxão de orelha assim que acerta as coisas. E acredito que dessa vez vai acertar com certeza. A minha parte, eu tenho que... Eu me cobro muito. Eu, como sou lateral, se eu não fizer uma jogada de linha de fundo, para mim eu não joguei. E hoje, no futebol também, eu acho que lateral que não vai no fundo, a gente até brinca, não tem mercado. Então eu me cobro muito e eu acho que faltou um pouquinho de eu ir ali de fundo fazendo a jogada, fazer um ar. E até mesmo na parte defensiva ali, mas durante o treino aí, graças a Deus, o Vinícius Tropes passou para a gente. Eu consegui assimilar e eu vou acertar no próximo jogo. Meu pai cobra mais do que eu. Ele, lá no Rio, ele sempre acompanha meus jogos, meus treinos. E ele veio para cá passar essas férias de carnaval e ele veio ver e às vezes fala alguma coisa para mim. Eu acho isso muito bom, porque se hoje eu estou aqui, foi alguns erros que ele viu. Acho que não muda muita coisa não, porque o Evo todo mundo sabe que é um grande jogador, todo mundo sabe da capacidade dele de jogar. Apesar de ele estar voltando agora, de ser o primeiro jogo dele, porque desde o ano passado ele teve que fazer cirurgia, ele voltou esse ano, eu acho que vai entrosar. Porque apesar de todos os dois ser destros, mas acho que não confunde muito não, porque nós dois temos capacidade de jogar tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. Apesar de ele estar voltando agora, de ser o primeiro jogo dele.